Mais uma excelente franquia de jogos de tiro tático está voltando, e o melhor de tudo, ela vai ser lançada tanto para consoles quanto para PC. Vamos falar sobre isso aqui. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff, e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre uma franquia muito boa de jogos de tiro tático que está voltando aí, e provavelmente vocês nem devem estar sabendo disso, porque eu não vi nenhum produtor de conteúdo brasileiro falando sobre isso, até tem alguns gringos, mas também são bem poucos, mas fiquem tranquilos, porque eu vou trazer todas as informações aqui para vocês, como sempre, aos novatos aí que caíram de paraquedas aqui nesse vídeo, sejam todos muito bem-vindos, vocês acabam de ser recrutados aqui para esse esquadrão, então já se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos, beleza? E você que já é um combatente engajado aqui com nossa luta, já acompanha o canal, já conhece o trabalho que é feito por aqui, considere se tornar um membro, né? Aí você vai estar ajudando bastante com esse projeto. Poco na missão e vamos para o vídeo. Que satisfação, aspira. Então, senhores, ultimamente a indústria dos games aí tem olhado com muito carinho para essas franquias mais antigas, né? E tem apostado bastante aí em remasters, como é o caso do Crysis recentemente, em sucessores espirituais, como foi o caso do Ready or Not, remakes, como é o caso do Splinter Cell Remake, sabe-se lá quando vai sair, mas é aí um bom exemplo, ou mesmo reimaginações, como é o caso desse jogo que eu vou falar aqui hoje, que é o I.G.I. Origins. Para quem não sabe, I.G.I. é uma franquia muito boa de jogos de tiro tático, bem antiga aí, né? Em primeira pessoa, ela já conta com dois jogos, que é o Project I.G.I., que foi o primeiro jogo da franquia lá de 2000. E teve também o segundo jogo, que foi o I.G.I. Covert Strike, que foi lançado em 2003, beleza? Também muito bom, sempre muito elogiado. De lá pra cá, a série parecia meio que ter caído no esquecimento, sabe? Igual a várias outras dessa época aí que a gente conhece. Mas, eis que em 2019 foi anunciado o I.G.I. Origins. E aí tava sendo desenvolvido pela Antimatter Games, tá sendo desenvolvido na Unreal Engine 5, que é um excelente ponto positivo, né? E ele seria meio que um jogo anterior ao primeiro jogo, como o próprio nome já sugere, né? Origins e tal. Aliás, me parece que esse jogo, ele vai ser meio como a Rebellion fez com o Sniper Elite V2. Uma reimaginação aí do primeiro jogo, e aí a série vai seguir a partida aí. Eu acho muito boa a ideia, né? Eu acho que sim, pode dar muito certo, porque a franquia não é lá muito conhecida, pelo menos aqui no Brasil. Muito provavelmente a maior parte das pessoas que vão ter acesso a esse novo jogo, muito provavelmente não jogaram os outros dois, até por serem mais antigos. Então eu acho bem interessante que eles deem esse soft reboot, pra poder dar um pontapé inicial novamente na série, né? Em 2019 foi mostrado um trailer e tudo, mas aí o tempo passou, veio pandemia e tal, ninguém nem lembrava mais desse projeto. Então como eu disse, acho que esse reboot aí é muito bem-vindo. E aí tem a questão também, que nos últimos dias, a desenvolvedora não só afirmou que continuava trabalhando no projeto, como soltou um trailer de gameplay foda, né? Vamos dar uma conferida nesse trailer aqui, e na sequência eu trago aí a minha opinião. Você pode dar um homem uma arma, e fazer ele sua arma. Mas alguns homens, até um arco, são como a pedaça de uma arma. Você deve aprender a lutar, para lutar, para lutar quando você precisa. E aí Não esqueça de sim. Caution é prudent. E as suas caras estão rascados. E as suas caras estão rascadas. E as suas caras estão rascadas. Você deve ter a sua casa para se diferir o prêmio. Entenda por sua forma. E aí E aí E aí Bom, trabalho para ser feito, não é? Ainda temos uma missão para completar. Eu quero dizer que eu gostei bastante do game, ele está bem numa pegada assim de Sniper Ghost Warrior com Splinter Cell, está bem interessante, eu gostei da proposta, ele tem muito daquela vibe de espionagem, coisa de filme da década de 80, de 90, meio Tom Clancy assim, muita infiltração, muito stealth, mas os desenvolvedores já afirmaram também que o jogo vai contar com múltiplos tipos de abordagem, então você vai poder jogar como você bem entender, pode ficar tranquilo, se você é do tipo que gosta de partir para o tiroteio, então parta aí para o tiroteio ou misture as estratégias, vai no stealth, cria algum tipo de sabotagem ali em alguns locais específicos e depois parte para o tiroteio, enfim, você escolhe como quer fazer o negócio. Um outro ponto muito positivo aqui é o foco na história, jogo de tiro com campanha bem desenvolvida, a gente sabe que tem sido cada dia mais raro, então a gente tem que aproveitar ao máximo quando a gente tem alguma coisa nova nesse sentido. No jogo nós vamos controlar o Michael King, codinome Regent, que é um ex-soldado que foi recrutado pelo MI6 para poder cuidar de missões secretas ali em todo o globo, né, então ele vai viajar em várias partes ali, aqueles mapas semi-abertos e tal, aquela coisa toda, o famoso mundo aberto fake, sabe? Até lembra um pouco o Carl Fairburn em Sniper Elite quando ele é recrutado pela inteligência naval britânica para poder operar atrás das linhas inimigas, então vai ser mais ou menos por aí. É como eu disse, esse jogo ele usa vários jogos do gênero como referência e isso é muito bom, tem problema nenhum com isso. Um outro jogo que é nitidamente uma referência para esse novo I.G.I. Origins é o Splinter Cell, na própria descrição do jogo já aparece ali que estaremos armados com um arsenal sofisticado para poder desviar, enganar ou eliminar os adversários, mais Splinter Cell que isso impossível, né, muito interessante. Como eu disse, esse jogo ele foi anunciado em 2019, eu cheguei a ver o trailer, até fiquei interessado e tal, mas como a gente não tinha lá muitos detalhes e o jogo acabou sumindo aí por anos, eu fui dando uma esfriada e tal, mas agora com esse novo trailer, as novas informações, olha, eu já fiquei no hype aqui, esse jogo voltou para o meu radar, pode ficar tranquilo, eu vou ficar ligado em tudo que sair a respeito dele e claro que eu vou trazer aqui também tudo para vocês como sempre. O jogo deve ser lançado agora em 2023, beleza, mas sem data específica ainda, mas como eu disse, vou ficar de olho em tudo porque com certeza o próximo trailer já deve divulgar aí a data de lançamento. Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam desse novo jogo, se também vão ficar ligados aí no que vai estar acontecendo, nas novidades aí e tudo mais. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.